Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! A capixaba Viviane Mosé vive no Rio desde 1992. É psicóloga e psicanalista, mestre e doutora em filosofia. O poeta Chacal fala sobre ela. Sua prosa passa por rosa. Seu verso é feito do mesmo barro de Manuel. Viviane vibra cada sílaba. Seu ritmo é fêmeo, sem ser afeminado. É doce, sem ser melado. É duro, sem ser porrada. Viviane se recusa ao óbvio, ao fácil, à rima besta de um acalanto. Sua melodia plena vem mais da imbatível respiração daqueles que cantam como falam, que dizem como olham. Simples e mágicos, como seus personagens plantados no chão. Viviane tem um caso com as palavras. Na medida do impossível, um caso muito bem resolvido. Hoje ouviremos poemas presos, que nos faz refletir o quanto a palavra não dita pode achar saída pelo corpo. A voz é da autora. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Absessos, tumores, nódulos, pedras. São palavras calcificadas. São poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre. Poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida. Alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, olhos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutículas, com pente, com uma agulha. Você pode arrancar poemas com pomada basilicão, com massagens, hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. Uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas são os poemas cocci, os poemas peito, os poemas olho, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente, eu ando gostando de pensamento chão. Pensamento chão é poema que nasce do pé. É poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal. Gente simples. Gente de Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago vitória do Espírito Santo. Santo é um Espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Eu sou do Espírito Santo. 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 Eu sou do Espírito Santo.